Olá, tudo bem? Sou eu, Ukla, e hoje a gente vai comentar sobre o rework mais adorável que a Riot já fez. Recentemente, a Riot deu o rework do Nunu, ela lançou um vídeo mostrando um pouquinho do gameplay dele, e uma animação mostrando um pouquinho da personalidade do Willump, que é o Yeti, e do garoto, que é o Nunu. Então, algumas coisas que a gente percebe logo no começo do vídeo é que o Nunu agora tem quatro braços, né? Por que ele tem quatro braços? E ele também tem chifres, né? Então mudaram bastante o Nunu, eu acho que tá bem mais fofinho, principalmente ele falando com grunhidos e mostrando a interação dele com o garoto, ficou muito legal. A Riot não deixou muito claro, mas há hipótese aí do Nunu ser um amigo imaginário do garoto, que também é muito bacana. Podemos comer seus pratos preferidos. Aquaminas assadas, pudim de girinos, picolé de ovo, pedras, mais pedras. Então a gente acabou de ver o Nunu usar o consumir, o Q dele, num campeão. O Nunu antigo não conseguia usar o Q em campeões, só em monstros e minions. Então essa é uma mudança super bem-vinda, algo que a Riot já podia ter feito há muito tempo, e não sei exatamente por que ela optou por não fazer isso. O que basicamente era uma habilidade PvE, você não podia usar no PvP, não podia usar no Martin Fight, num gank, o que era uma pena pro kit do campeão, deixava ele um pouco mais limitado. Com certeza o dano não vai ser o mesmo pros monstros da jungle e pros objetivos, a não ser que a Riot abaixe muito esse dano e aí fica o mesmo pra todos os alvos. Enfim, é uma mudança na direção certa, acredito eu. Isso que eu não sei o que é e... Ahn... isso melhor não. Então aqui, o Willamp basicamente falou que é melhor não consumir o Arauto. Eu não sei se simplesmente vai ter uma consequência ruim quando eles consumirem o Arauto, por exemplo, né, porque ele veio da Void e tudo mais, ou simplesmente foi uma piada, o que também é possível. E que tal um boneco de neve? Ufa, tem razão, foi por pouco. Esse negócio do boneco de neve provavelmente vai ser o barra-joke do campeão, aquele comando que o campeão faz uma piadinha, né, a gente deve ver isso aí no Nunu. E agora começando o gameplay. Então aqui algumas coisas interessantes, eu vou voltar pra você reparar. Então esse trecho de gameplay eu acho que é o principal do vídeo pra gente entender como é que vão ser as habilidades do Nunu. Aqui a gente consegue ver, por exemplo, que tem esse status em cima dos campeões aqui. O trângulo tá até um pouco maior. Essa sinalização de status pode acabar entrando como a nova sinalização pra quando um campeão estiver sob slow, ou simplesmente pode ser uma interação única do Nunu, mostrando que esses caras vão ser enraizados logo na sequência, que é o que acontece ao final desse clipe. A Elise e o trângulo ficam enraizados durante alguns poucos segundos, aí ou menos que um segundo. Outra coisa interessante aqui é essa aura em volta do Nunu. Possivelmente é o que tá causando esse status. Então o W dele, acredito eu, ou o próprio E tá causando isso, ou até a passiva, a gente não sabe. Outra coisa é que se você reparar, a forma como ele usa a bola de neve nesses poucos segundos aí de gameplay, ele não para pra atacar a bola de neve. Então ele não tem que dar uma paradinha pra atacar a skill shot, e talvez pode ser até uma animação automática que é realizada conforme o Nunu tá com essa aura ativada e ele vai se movimentando. Eu espero que não, eu espero que a Riot tenha introduzido mecânicas de skill shot no campeão, que era algo que ele não tinha. Então com isso, com mecânicas de skill shot, ele vai ficar mais atual com um kit mais moderno, digamos assim. Vamos fazer a maior guerra de bola de neve do mundo! Dá pra fazer uma maior? Então vamos fazer uma muito maior! E aí a gente viu uma habilidade do Nunu completamente nova. Então o que a gente sabe por enquanto? Ele tem raizar, ele tem knock-up, ele consegue morder os campeões inimigos, não só monstros. Então isso já é muito bom. Como que essa bola de neve vai ser formada, né? Quando? É uma habilidade do Nunu ou ele só consegue fazer isso quando ele mata alguém com um consumir? E se a gente viajasse pra terras perigosas? Vai dar pra conhecer amigos aventureiros? Ajudar quem precisa? Aquilo ali que a Riot colocou uma puta de uma sacanagem, né? Ajudar quem precisa. O Tekka tava fazendo a jungle, o cara vai lá dar flash e consumir. Que é uma piada do Nunu, né cara? Que a gente consegue fazer, roubar um monte de acampamento fazendo isso aí. Deu pra perceber nesse clipe também o buff que o Nunu deu na Ashe. A gente não sabe se vai ser move speed, ataque speed igual era, Ou se vai ser só move speed, se vai continuar esse buff no AP. Eu, ao meu ver, a Riot mudou tanto o Kid Nunu ao longo dos últimos anos, né cara? Eu espero que simplesmente ela deixe o Kid do campeão mais atual, divertido e relativamente simples. O Nunu sempre foi legal por conta disso. Era um campeão simples de você jogar e fácil de aprender. E acabar com todos os vilões antes que eles machuquem mais alguém. Podemos ser os maiores heróis! Isso aí é o Ultimate do Nunu, aparentemente. Eu sinto que é uma pena. Se a Riot mantiver o Ultimate do Nunu do jeito que ele era, Era algo no Kid do campeão que a gente basicamente não conseguia aproveitar direito, cara. O Ultimate do Nunu é super difícil de você usar ele. Porque sempre alguém vai cancelar. Sempre ele vai dar um dano muito baixo por conta disso. Apesar do slow que ele vai causar. Eu acho que seria legal se a Riot mudasse a forma como o Ultimate dele funciona, né? Por mim, podia até ser aquela bola de neve ali. E seria bem mais interessante. Então vamos ver o finalzinho desse vídeo do Nunu. Que, putz cara, ficou demais assim. Parece um filme da Disney. É apaixonante os personagens. E ficou muito bonitinho. Paramos o dia! Ah, eu queria poder escolher mais de uma coisa, Willam. Caramba! O que a gente tá esperando? Vai, Willam! Vai! Ah, e se tivéssemos uma armadura? Ou fôssemos elfos? Os zumbis! Não, peraí! Robôs! Todo mundo gosta de robôs! E aí? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, considera de deixar o seu like. Me ajuda pra caramba. Não mais, muito obrigado, gente. Se inscreva no canal também. Um beijo na bunda de vocês. E tchau! Confira o ebook, suba o seu elo jogando na Jungle. Aprenda a escolher o seu jungler, como gankar corretamente, e mais outros segredos indispensáveis dentro do jogo. Ao adquirir o ebook, você leva também um guia do campeão da sua preferência, com as melhores rotas e builds, além de outras vantagens em produtos do LoL Pro. Quer conhecer essas vantagens? Clique no link e tem o conteúdo mais completo sobre League of Legends. Obrigado.